Este carro tem a placa HQA 6123, capitão de campos. Até aí, tudo bem, placa aí, mas ele foi apreendido por policiais da Polinter. E nós vamos saber do chefe de investigações aqui da Polinter, o Vitório, por que que este carro foi apreendido. Olha, o capô aí levantado, bateria está no lugar, o motor também. O que é que aconteceu com este veículo que ele foi apreendido e está aqui no Paixo da Polinter? Na realidade, este carro veio para fazer a vistoria que o cidadão trouxe, ficou apreendido pelo motivo do motor estar adulterado. Nós vamos encaminhar para a perícia técnica. E o dono? O proprietário está vindo aí, veio, pegou o auto de apreensão e ficou de retornar para... Pegar o depoimento dele aí. É o primeiro dono? O segundo. O segundo dono, portanto, deste veículo. O cidadão vai voltar aqui a Polinter e agora vai para a perícia. Vai para a perícia para exatamente sair o laudo pericial. Carro apreendido! Policiais, Polinter, na lente! Então, na tela da Poderosa, TV Antena 10! Shhh! Obrigado.